E aí galera, aqui é o Henrique Pereira do canal Rikio Games com mais um episódio da série Obscuro Galera, e hoje é o episódio de número 8 já dessa série, caraca, já tá no episódio 8 E mano, último episódio pra quem assistiu todinho, você que assiste os vídeos todinho dos episódios de Obscuro Você sabe que a gente parou aqui, né? Mas você que não assiste, tá confuso, né? Ficou com a cabeça toda confusa Mas, tá na descrição do vídeo, outros episódios de Obscuro, é só clicar lá e você assistir É isso aí, valeu, falou Deixa o like já aí galera, pra começar, pra fortalecer, inscreve-se também Galera, no último episódio a gente terminou aqui, eu fazendo um mistério, né? Do que tinha aqui dentro do baú e tal, mas não me agradou o que tem aqui dentro Não me agradou Olha o que tem aqui Mano, sério isso, véi Do que só me agradou aqui foi isso, a pólvora, a gunpower Gunpower É, gunpower aqui porque a gente precisa pra fazer TNT, TNT, pra poder fazer umas explosão louca Pra gente fazer tipo uma civilização Será que vai dar certo a gente fazer umas paradas aqui louca nessa caverna? A gente não sabe, né? Mas tem madeira, o que é bom É, madeira Isso aqui Pá Essa pá, ela tá muito, digamos Quebrada, né? Já Não presta mais, né? E pra que eu preciso de uma pá aqui, né? Que aqui só tem pedra Galera, o que que eu vou fazer aqui nesse episódio? Eu não vou voltar na minha casa não Eu não quero ir lá É, então eu vou trabalhar com algumas coisas aqui mesmo nessa dungeon É... Por que? A gente tá... Porque bem que já tem lava E eu vou pegar logo a lava Lava Aproveitar logo, né? Tipo, vou pegar aqui Tirar esse pack aqui Aqui, ó A gente utiliza bem que a... A nossa craft table E vamos fazer balde É... Balde, Rick? Sim, balde Vamos fazer uma fornalha aqui Fornalha aqui Deixar ela aqui já, né? Ok Epa, 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 epa Epa Mano Cara, eu tô achando assim O gráfico do Mainbox aqui já meio apagado, véi Não sei, não sei Não sei por que Eu tô achando Vamos fazer baldes Mas pra isso Precisamos Deixar aí É... Derretendo Ferros Enquanto isso faz... Enquanto os ferros derretem aí A gente já Já vai quebrando, ó Com aquele cuidadinho, véi Porque se cair aqui já era, véi Aí já Toma Toma a morte aí, né, cara? Toma a morte Quebrar aqui, assim Epa Meu Deus Eu quase caio aqui dentro, véi Jogar uma tocha bem aqui Ah Tocha Sobe aqui Uma tocha bem aqui Pra ficar mais visível pra mim, né? Tô tocando a musiquinha aqui de fundo Opa Queimou Me queimei Já me queimei, véi Ah, eu esqueci que Eu esqueci que O spawn de monstro É um bloco Então Não tem como passar Entre ele, né? Aqui tem cinco Precisamos de... Não sei Não faço ideia Aqui dá de passar, né? Vamos pegar aqui Um... Cara, tá muito cheio aqui Eu vou tirar alguma porcaria aqui Deixa eu ver Depois eu tiro Quase Opa Já tem um balde aqui Já tem um balde Um balde Um balde delicioso de lava Mano do céu Mas eu acho que eu não falei Pra que Que eu quero a lava, né? Sei lá A lava Eu acho que eu já me esqueci, véi Tô muito esquecido É Eu vou precisar pra fazer Obsidians, galera Obsidians, é sim Obsidians É verdade, pessoal Tô que nem aqueles portugueses É verdade, pessoal? Pois é, é verdade, pessoal É verdade É verdade, pessoal É verdade É verdade Hum... Três Ah, isso aí é três, três Três, três É que eu vou votar no três, três Hum... Votar? No quê? Sabia não Ah! Que merda, hein? Vou pegar aqui Mais um Pra finalizar Ainda bem que tem Aqui Tá bom, né? Já chega Acho que eu vou votar lá pra casa, galera Isso aí Agora eu só derretei aqui Deixa pra lá É... Opa, aqui É, eu vou votar lá pra minha casa Vou pegar isso aqui Isso aqui Quando eu chegar em casa Eu volto Com vocês aí Tá ok, galera? Então, espera aí Não saia do vídeo Voltei, galera Voltei, galera E bem, galera Já tá com seis minutos de vídeo O cara passa tão rápido Tão, tão rápido Bem, então aqui E... Vejamos que minha casa Tá muito bagunçada Tipo, muito, muito Então a gente já vai Ajeitar ela hoje Nesse episódio Já deixar ela mais Mais linda Bonitinha Precisamos fazer Um novo baú Que é a coisa que tá Tá complicada, né, gente? Tá complicada Tá complicada Complicada Eita, pera O meu mouse Tá bugado O cursor, velho Nossa, velho O cursor tá bugado, velho Isso aqui A gente vai primeiro Botar aqui Só pra tirar umas coisas daqui Tipo É, deixa eu ver aqui Isso aqui Isso Vamos tirar isso aqui também A gente vai hoje Organizar tudo geral aqui, cara Geral vai ficar Vai ficar uma coisa muito Massa Bem organizada aqui Digamos um armazém Onde vai ter muitos blocos Cara, a gente tem muito Tem muitos blocos Aqui, ó Tem muita coisa, velho Tem muita coisa, ó A Enderpeel A Gunpower Tem muita coisa aqui Primeiro eu já vou fazer Um negócio aqui Ficar bonito A minha casa, velho Vamos hoje Construir a casa, galera Hoje vai ser isso Construir a casa Tá bom Não careciar muito disso, né? Fazer o que, né? Aqui eu vou fazer uma coisa chique, velho Chique, chique Vocês vão ver, ó Quebra aqui Vocês vão ver aqui, ó Aí sim, mano Tá ficando bonito, ó Quebra aqui Ficando bonito Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vai ficar bonito Vai ficar uma coisa Linda de se ver Mano, já deixou o like? Tu já deixou? Então Deixou o like? Deixou? Obrigado, velho Valeu aí pelo like Obrigado mesmo Aqui a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer assim, ó É como tá aqui, ó Essa cama a gente vai tirar ela daqui Quebra cama Nossa, velho Que cama forte A gente vai fazer aqui Deixa eu ver o que Um Um enfeitinhozinho Deixa eu ver um enfeitinhozinho Não, não tá precisando de enfeite, não Pera aí, galera É, deu uma atualizada Bem que no negócio Agora tem que Colocar uma tocha aqui E uma bem aqui Essa porta Ela vai ficar Vocês Vocês vão saber já já Como é que ela vai ficar Aham Opa Esse balde tá vazio Mano Ah não Deixa aqui Tem nada não Baldezinho maldito Vai ficar uma coisinha bonita Vai ficar uma coisa legal Legal, legal, legal Cara a gente Gasta muita madeira Véi Mano Gastei a madeira Todinha que eu vi Na danja Véi Ainda bem que eu tenho Mais um pé Aqui no baú Ainda bem Se eu não tivesse Só que a gente tem que contornar Com isso Pra tirar Que essa maldita pedra aqui Ela é Uma pedra maldita Pronto Está ficando bonito Está ficando Galera, eu acho que eu vou pegar Essa areia aqui E fazer uma plantaçãozinha Bem aqui É isso aí mesmo Só passar bem aqui 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 Ah mano Eu tinha uma pá Véi Poxa pá Desgraçada da pá Ia valer pra alguma coisa Véi Mano Olha o tantinho de areia Pega só 5 5 Deixa eu ver 5 Não Vou pegar tudinho Já Passar o rodo mesmo Cadê? 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 Stick Ixi Stick Ah véi Sério Isso Não tem um stick Véi Quebrar Com isso aqui Caraca Véi Tá bom Tá bom Macau Depois eu pego aquele restinho Deixa ali Agora a gente quebra aqui Ó Isso aqui Abra isso aqui Pra quê? Pra quê Rick? Pra quê? Pra poder É Poder nascer mais coisa aqui Né Porque vai poder ser expandido As coisas e tal Vocês estão ligados Já já Vocês vão saber Por que eu tô falando isso Aguenta aí Aguenta aí Vamos ver aqui A gente faz assim Dois Três Quatro Será que vai dar certo? Será que precisa de água? Eu acho que precisa de água Na moral Eu acho que precisa Vou tirar esse balde aqui Antes que eu faça Uma desgraça aqui Que eu sou No Minecraft Quando eu tava jogando Minecraft Na época que eu jogar Minecraft Eu faço A cada desgraça Com esses baldes de lava Que vocês não tem noção É Eu tenho um aqui Um balde Eu tô com um balde aqui Um vazio Opa Uma vaquinha aqui Opa Peguei água aqui Muito esperto Eu Ai Maldição Agora vamos ver Bem aqui É Vamos lá Galera Cara Eu acho que eu vou botar água aqui E vou continuar aqui Ai Que burro Véi Ai não Que burro Que burro Deixa eu ver Uma Duas Três Tá bom assim Essa plantaçãozinha Aí Pra gente ter açúcar Da açúcar Se faz o cogumelo Cogumelo não O caramelo E aí Será bom Porque Será mais uma renda De alimento Aí pra mim Porque tu é doido Véi Quando acabar Minha comida Aí Ainda bem que tem trigo Já Aí tá GG Aqui Espero que Opa Já cresceu Aê garoto Bem galera Vamos lá É Não vai dar de organizar isso aqui A não ser que eu organize em offline Eu acho que eu vou organizar em offline Eu falei que Não ia fazer nada em offline Mas Pelo jeito tem que se fazer Vai ser obrigatório Porque Os vídeos ficam muito longos Ficam muito longos Demais Isso Já tá escurinho aqui Aí Fica feio Véi Pô É pra isso aí Ó Eu coloquei a tocha ali Mas ficou muito feio Ah Meu Deus Ah Vou botar bem aqui Ó Isso mesmo Cachorreiro Sério Véi Certo E um bem aqui Certo Legal Véi Cadê Pegar isso aqui Opa Um intruso por aqui Um intruso galera Bem Pra encerrar aqui galera Ah não dá não Deixa eu colocar Ah dá de colocar Coloquei Bem Era isso galera O episódio de hoje Era isso aí Eu queria fazer Minha plantação de De açúcar Ela já tá grande Ela já tá grande mano Cresceu ligeiro demais Mais um Enderman Pera aí Pra encerrar com o quarto Enderman Quarto Enderman Tá andando sozinho Tá andando sozinho o bonequinho Ele morreu Será Eu não sei Caraca Mas Era isso Até o próximo episódio Número 9 E quando vir um 10 Vai ser GG Falou Eu vou ficar aqui galera Fazendo as coisas Offline Então Tchau 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 Tchau